Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E bem, God of War é um jogo muito bom, tá? E ele beira bastante a sua perfeiçãozinha ali. Só que o God of War de 2018, ele não era um jogo livre de problemas. E existem algumas coisas que o God of War de 2018 cometia, de alguns errinhos, que eu não quero ver repetindo o Ragnarok. Então nesse vídeo nós vamos falar de 5 coisas e 5 erros que God of War e Ragnarok não podem cometer. Porque pra mim, esse jogo tem que ser um upgrade do primeiro jogo. Ele tem que fazer tudo melhor, ou quase tudo melhor. Então não esquece de deixar aquele seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, vamos começar falando de uma das questões que eu acho, eu acho que é a maior questão que a galera reclamou no jogo de 2018. Que é a questão da repetição de inimigos menores e de chefes menores, né? O clássico troll. Você encontra 50 tipos de troll, que é o mesmo troll. Porém, um é azul, um é vermelho, um tem um foguinho. É basicamente isso. Então, essa variedade de inimigos é algo que eu espero que a gente veja agora nesta nova versão, quando for o Ragnarok. A gente tinha muita repetição de inimigos comuns, os inimigos eram muito parecidinhos uns com os outros. Eles mudavam de região pra região, de mundo pra mundo. Só que ainda assim, no mundo, eles sempre se repetiam muito, ficavam muito iguais. Os trolls, então, acho que a principal reclamação é justamente os trolls que são mini-chefes, né? Bem secundários, e que eles se repetiam muito. E eu espero que agora, né? Eles tenham aprendido com esse pequeno erro. E esses trolls, esses inimigos, tenham uma variedade mais abrangente, tá? E não é algo muito impossível de se fazer. Pelo menos no 2018 não era pra ser difícil. Isso porque, cara, o War of War não é um jogão aberto, com mapa massivamente gigante. Não é. É um jogo, de certa forma, não muito grande. É um jogo meio que pequeno, né? Não é um jogo enorme. E a gente já sentia essa falta de variedade de inimigos. Então, realmente, era um problema. Então, é algo que eu espero ver variedades de inimigos mais simples. E variedades de mini-chefes também, mais trabalhados. Algo que a gente tinha um trabalho muito bom nos chefes principais. Que não tem como reclamar. Faltava nesses mini-chefes. E aqui nós temos uma questão que eu acho que isso não vai acontecer. Mas a gente precisa comentar sobre. Que é uma história ruxada. Ou uma história muito rápida pra terminar perdendo um pouco do ritmo, sabe? E por que eu tô falando isso? Pelo fato de que o God of War Ragnarok, muita gente acreditava que seria uma triologia. E não. O God of War Ragnarok, ele termina a saga nórdica neste jogo. Então, são dois jogos de saga nórdica. Não tem três jogos. O que pode abrir margem pra uma história mais apressada. A gente achava que as coisas iriam desenrolar com mais calma. Pelo fato de que teriam três jogos. E agora não. Então, a gente precisa de algumas coisas sendo mais aceleradas. Porém, eu acredito que, embora a gente esteja mencionando isso aqui num vídeo de erros que não podem cometer. Eu tenho quase plena certeza de que esse erro não vai ser cometido. Porque eles já falaram que o jogo, né? Existem rumores que o jogo é muito maior do que o 2018. É um jogo grande. O que me indica que sim. A gente vai ter o tempo e a gente vai ter o ritmo pra contar a história, né? Então, sei lá. É uma coisa que esse jogo tivesse 20 horas e o terceiro tivesse 20 também. Agora a gente tem um jogo só com 40 horas. É bom que a gente paga por um jogo só. Então, espero que seja assim. A outra questão está em questões mal resolvidas do primeiro jogo. O primeiro jogo deixou muitas lacunas, muitos mistérios a serem resolvidos. E a gente tem bastante deles aí, cara. E a gente especula, faz teorias e etc. E isso é algo muito legal. Eu adoro mistérios em jogos, tá? Só que o God of War não é um jogo como um solzão ali. Que você vai interpretando a história. Não, ele conta bem bonitinho. E esses mistérios, óbvio que eles apareceram pra gente ficar matutando e teorizando. Só que num ponto eles precisam ser resolvidos. Então, eu espero que todos os mistérios do jogo não deixem pontas soltas pra uma saga egípcia. Eu espero que eles resolvam essas pontas soltas do primeiro jogo no segundo. E que no segundo também eles resolvam as suas próprias pontas soltas que eles tiverem no decorrer do jogo. Então, isso aqui é um negócio mais tranquilo, né? Mas ainda assim é algo que pelo menos eu espero que aconteça. Que a gente tenha todas as teorias e mistérios aí resolvidos. Ou quase 100% resolvidos. Ok, isso aqui é algo que talvez seja um pouco pessoal. Só que eu estava pensando, o que faria o God of War Ragnarok ter uma história talvez mais épica que o God of War 2018? E eu pensei, cara, o jogo precisa de um pouco de fanservice. E cara, fanservice numa boa dose é algo legal. A gente sabe ali o Homem-Aranha do Tobey Maguire, por exemplo, que ele apareceu. Foi um baita de um fanservice que lotou os cinemas, sabe? E no God of War 2018 a gente tem umas pitadinhas de fanservice. Principalmente na parte da lâmina do caos. Quem não é fã de God of War clássico não gritou, ficou batendo palma igual louco quando o Kratos pegou as lâminas do caos. Não tem como, mané. Então, eu acho que alguns, um pouco assim, de uma forma bem ponderada de fanservice, dimensão. Ou de, sei lá, nem que seja uma aparição de algo da mitologia grega, nem que seja na mente do Kratos. Faria os fãs vibrarem muito e eu acredito que seria algo muito legal. E que adicionaria mais à história umas pitadinhas de fanservice bem colocadas. Só frisando de novo, pitadinhas de fanservice, algo muito bem colocado. Não é tacar fanservice no jogo, porque no exagero nada é bom, né? E por último, nós temos uma coisa que muitos estão com medo, né? Por causa dos rumores aí. E que é algo que definitivamente não deve acontecer. É, o jogo tem que sair minimamente bem jogável no Playstation 4, cara. Sim, tava tendo vários rumores de que o jogo poderia ser adiado e ele demorou a ser mostrado datas, por exemplo. Pelo fato de que o jogo não estava rodando bem no Playstation. Tá? Isso daí são rumores de pessoas que realmente, geralmente, eles acertam esses rumores. O que dá um pouquinho de receio ali. Porém, né, eu tento tranquilizar a galera, embora não coloco a mão no fogo por nenhum jogo. É que o God of War, cara, ele é basicamente o mesmo jogo com upgrades, tá? Então, tipo assim, ele, pra mim, não tem motivo de estar rodando mal no Playstation 4. O 2018, pra mim, ele roda bem tranquilo no Playstation 4, cara. Eu não tive problemas nenhum. Eu joguei no meu Slim, por exemplo. E, cara, o jogo era uma maravilha. Tudo bem que o jogo, ele vai aumentar de tamanho, as áreas vão ser mais amplas. Mas eu acredito que isso não seja motivo do Playstation 4 sofrer pra rodá-lo, né? Óbvio que vai ter um downgrade da versão do Playstation 5 pro 4, talvez. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Mas isso é algo que a gente precisa comentar e é um erro que, óbvio, que o jogo não pode cometer, né? Porque ainda existe uma base absurda do Playstation 4. Muita gente do Playstation 4 cobrou que esse jogo viesse também pro Playstation 4. Então, eles precisam agradar essa galera também. Sem sobra de dúvida, senão vai dar ruim pro jogo, né? E sempre tem esses rumorezinhos, assim, né? Às vezes eles se concretizam, às vezes não. E eu espero que esse não seja o caso do God of War. Porque ele tem tudo pra ser maravilhoso. Enfim, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de contribuir com aquele seu likezão. Ajuda muito aqui. Deixe aqui nos comentários também algumas coisas que você acha que erros que o jogo não pode cometer. Eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. E tchau!